E aí pessoal, tá piscando, tá gravando, já estamos nós aqui na correria das entregas, você está no canal Barbeiragem Poço de Caldas, é o canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador. Nós estamos na estrada, ai que vista maravilhosa, maninho, nós estamos vendo pra Alfenas, é isso mesmo, vamos dar um rolezinho lá em Alfenas, um salve pra todos aí que assistem o canal Barbeiragem Poço de Caldas em Alfenas. Vamos lá levar um documento lá e vamos dar uns flashzinhos aí na estrada e a hora que a gente chegar lá, beleza? Eu já fui lá pra Alfenas algumas vezes, mas estamos com o GPS aqui exatamente linkado no endereço que a gente tem que entregar. É, titio, tá com pressa, tá com pressa? Também tô. A gente tem horário pra chegar lá e vocês vêm comigo aí, vamos dar uns flashzinhos aí na estrada, né? É nóis, sempre. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Deus? Mandar aquele salve especial pra todos que curtem e assistem aí o canal Barbeiragem Poço de Caldas. É nóis, maninho. Mas no flashzinho aí da estrada, aquele caminhãozinho ali, quando chega atrás de outro caminhão ele para, vai atrás do caminhão e eu passo, depois ele me alcança e me passa. Quando ele me passa, rapaz, vai dar uma turbulência tão grande na moto, porque ele é alto, né? É isso aí, vamos filmar a estrada aí, um pouquinho da estrada aí pra vocês. Aqui seguindo direto é um achado. Tem radar aqui. Radarzinho 320 Campestre. Alfenas 68 Km. Olha que retão, rapaz. Vamos ver se a gente dá um top speed. Estamos com a manutenção da moto em dia. Relação trocada, lubrificada. Tem o tensor de corrente. O óleo tá em dia. 125 Km. Pneu dianteiro trocado. Pneu traseiro bom. Fazendo um top speed consciente, né? É, o máximo 125 Km. Eu não vou poder deitar, porque eu tô levando aqui a... A encomenda do cliente. São documentos, se eu não me engano. E a guerreira aí deu um 125 Km. Já tinha batido isso. Vamos ver se... E algum outro trecho a gente consegue passar disso. Ó, retão. Que maravilha, rapaz. Beleza, hein? Vai passar um carro por mim agora. É, meu irmão. Vou pegar uma horneteira aqui, hein? Nesse retão. Aqui é Machado. Já estamos chegando ali. Falta 1,6 Km. O trevo. E 37 Km. Passos pra Alfenas. Então passei até agora. É, Poço de Caldas, né? Campestre. Serrania. Estamos chegando no trevo de Machado. Oitocentos metros. 700 metros. Trevo a 500 metros. Agora nós vamos ter que fazer ali o balãozinho e pegar pra esquerda. Machado segue direto. Retorno Serrania. Agora vamos pegar aqui sentido Alfenas. Lagoa Turística. Lago de Furnas. Agora daqui até mais uns 25 km vai dar o próximo trevo. É nóis! Vai virar a esposa de Caldas e no Paufeiras. Tentando ultrapassar esse... Uninho... Vivasce aí. 1,4. Já peguei uma reta. Tentei ultrapassar e não deu. Voltei pra trás dele. Peguei a segunda reta, tentei ultrapassar e não deu. Voltei atrás dele. Toda vez que eu tento ultrapassar, ele aperta ao invés de diminuir. Ele tá querendo brincar com o Paufeiras de posse de Caldas. Olha lá. Eu consigo... Eu alcanço ele. A hora que eu boto do lado, ele aperta e não deixa ultrapassar. Vamos ver se agora vai. Ó. Bem-vindo à Serrania. Chegamos em Serrania. Vamos ver se eu consigo passar ele no trevo. E aí, fica mais tranquilo. Salve aí pra todo mundo de Serrania. É nóis. Ah, ele entrou em Serrania. Então, tchau, tio. Pronto, agora eu consegui passar ele. Ha! Olha que paisagem linda aí, o cafezal, ó. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, isso daqui é plantação de café. As ruas aí de café, ó. Meu amor, tá me ligando. Agora não dá, né, amor? Tem horário pra chegar lá. Olha a plantação de café, tudo aí lá, né, querido? Ó. O caminhoneiro tentou ir, não deu, voltou. Agora deu, né, tio? Deu, não? E tentativa de ultrapassar de frustrada. Você tá igual eu e o Uno lá atrás. Mas tem um pouquinho de paciência aí, ó. Uh, a turbulência, ó. A combalança. Turbulência atrás de caminhão é complications. Agora o outro deu certinha. Agora vai. Vai, viragem, vai junto. Vai. Vai, tio. Vamos, tio. Uh, turbulência pra todo lado, rapaz. Turbulência de lado. Na frente. Ó. Eu não vou, não, tio. Tem motinha pra isso, não. Se eu tivesse de roda da eteira. Aê, valeu, tio. Até que deu, hein. Valeu, barbeiragem pode ir cada agradece, irmão. Nossa. Os cafezais aí. Vai, que beleza, pessoal. Tô chegando em Alfenas. Vamos lá, 10 quilômetros pra chegar. Olha lá. Represa. Coisa mais linda. Calma aí, calma aí. Já eu te li, já eu te li, calma. Calma. Tô fazendo a chamada de vídeo aqui pra esposa, pra ela ver. Tá vendo, né, que não tem como atender. Vocês viram que maravilha? Já estamos chegando aqui, ó. Já estamos chegando aqui, ó. Tem um trevinho aqui. Vamos direto. Vocês vêm comigo, aí estamos na cidade de Alfenas. Entrada da cidade de Alfenas. Salve pra todos de Alfenas aí. Barbeiragem, posse de caudas em Alfenas. Vamos ver. Será que aqui tem barbeiro? Barbeiro tem em todo lugar, né, irmão? Mas vamos ver. Vamos filmá-los. Vamos filmar os barbeiros de plantão de Alfenas. Aqui é o Distrito Industrial. Aqui é o Distrito Industrial. Mais um trevinho aqui e agora nós vamos pegar pra direita. É, pelo jeito nós não vamos entrar lá na cidade de Alfenas, né? Nós estamos só aqui no Distrito Industrial. Nós vamos ficar por aqui mesmo. O pessoal fazendo um piquenique, papapá. O pessoal fazendo um piquenique, papapá. Eu acho que é aqui. Número 2.759. Aqui é a esquerda. É aqui, nós vamos entrar aqui, ó. Ah, já chamo aqui, ó. Grupo Grão de Ouro. É aqui. É aqui que nós vamos. Vamos parar a moto aqui. E é isso aí, pessoal. Chegamos em Alfenas. Não vamos lá no centro. Já que a gente volta.